Meu nome é José Avelino da Silva Filho. Eu sou aposentado hoje da Rede Ferroviária Federal. Vim trabalhar aqui nas hortas cariocas, na escola Cardeal Câmara. Com o nosso diretor, que é muito bacana, muito interessado também nesse trabalho de horta. Ele nos apoia muito nesse trabalho. Ele sempre gostou. Ele incentiva, ele está sempre nos visitando, sempre mandando turma. Quando ele vê que não tem turma, ele nos convida lá à secretaria e pergunta, seu José, hoje pode ir uma turma lá para visitar a horta? Aí pode sim, vem a turma com a professora, com os alunos. E em época de colheza, que temos muitas couves aqui, muitas verduras, aí são colhidas para levarem para casa, para as mães também levarem, fazerem visita. E todos gostam, né? Nós temos um saco, depois vou lhe mostrar um saco preto, que é próprio mesmo, todo furadinho, que eu abria ele, dava um talhozinho do lado dele, para dar uma largura maior, e ali nós preparávamos um kit com chicória, bastante salsa, cheiro verde, que é a cebolinha também, e alface, almeirão, e fazemos aquele kit completo. E presenteávamos ali o diretor, a nossa diretora de junta, coordenadora professores, alunos também, e outras mães e pais também que vinham aqui, e também eram presenteados também com esses kits. Muitos, muitos alunos, no ano passado nós tivemos um trabalho aqui, que nós fizemos uma colheita de mais ou menos 520 e poucas folhas de couve, eu creio que umas 528, mais ou menos, folhas de couve muito maiores do que essa aqui. E nesse período, eu me lembro que foi colhida, foi feito, eu fiz assim um óleo, com 12 folhas de couve para cada aluno. E saiu aqueles alunos, aquela fila de alunos saíram daqui, com aquelas couves na mão. E as mães que não conheciam isso aqui, vendo aquilo, se admiraram, né? E perguntaram, ué, de onde veio essa couve toda? E a própria mãe ficou surpresa, não sabia aqui da escola. E o diretor, então, me chamou, se a mãe se interessou, quer ir lá ver. Elas não sabiam que tinha essa horta aqui na escola. Aí vieram aqui, ficaram todas satisfeitas, né? Aí correram a horta toda, levaram daqui da horta várias mudas, não só de hortelã-pimenta, como muda de boldo, boldo do Chile. Levaram também aqui a nossa cana do brejo, até para plantar em casa. Vários alunos ficaram apaixonados e disseram que tinha um cantinho em casa para plantar. E eu fui orientando como é que se plantava, né? Para que servia, como é que se fazia, mais ou menos. E eles levaram e plantaram em casa. E hoje muitos alunos ainda chegam aqui e me dizem, né? Que plantou e está pegando. Tio, lá em casa já está pegando. Alface está pegando. Hortelã-pimenta está espalhando, está ficando bonita, né? E eles ficaram satisfeitos. E se apaixonam, né? O que mais eu acho interessante, até muitas das vezes comentava com a minha esposa, com o seu Ayrton, que quando nós abrimos aqui a porta, para os alunos entrarem, que eles gostam de entrar, e te deixam, todos os dias querem. Aí até o diretor controla conosco para que não atrapalhe a aula, né? Aí querem entrar. Tem uma menina desse tamaninho, que eu falo com o senhor Ayrton, ela não é fácil. Se distrairmos com ela, ela entra aqui correndo. Ela sobe ali em cima, ela sobe no muro para se pendurar lá em cima, para tirar as acerolas. Que esse ano todo nós tivemos muita acerola aqui. Eles são apaixonados por acerola. Então levava, eu preparava um copo de plástico, com muitas acerolas, para levar e fazerem suco em casa. Só que essa menina, que é muito levada, além de levar o copinho que eu dava, quando nós nos distraímos, ela subia o muro, subia na árvore, se pendurava, eu tinha que ir lá puxar ela, com medo dela se enrolar ali e cair. Falei, senhor Ayrton, ali, senhor Ayrton. Ficava eu, senhor Ayrton, aqui desesperado com a menina, né? Daqui a pouco, eu estou vigiando a menina. Cadê a menina? Ela já estava pendurada lá naquele pé de maracujá. Nós tínhamos, o ano passado, nós tínhamos tanto maracujá, maduro e verde. Ela tirou os maduros, tirou o verde, levou tudo. Eu tinha para fazer suco em casa, tia. Me arrebentou o pé de maracujá, o pé de maracujá secou. Eu tive que, novamente, trabalhar naquele pé, adubar o pé, como está adubado lá, para poder agora estar recuperando aquele pé. E agora, aos poucos, ele está ficando verde de novo e já está dando maracujá. Já temos cinco maracujá lá, né? E ela já estava aí um dia desse, apaixonada. Ô, tia, aquele maracujá, quer ir lá pegar o maracujá? Eu falei, não, agora não. Vou deixar madurar, deixa o pé assim recuperar, senão você acaba com o pé de maracujá de novo, né? Ela apronta, essa menina, uma pequenininha, uma mulatinha. Mas ela sobe isso aqui, eu nunca vi uma coisa daquela. É terrível a menina. Ela é terrível. É terrível. É terrível. Obrigado.